É incrível como a humanidade mudou seus costumes e hábitos nos últimos 100 anos. Felizmente, foi para melhor. Para nossa evolução, a tecnologia e a medicina mudaram totalmente os rumos da história, dando uma nova perspectiva de vida para as pessoas. Hoje trouxemos uma lista com algumas coisas bem estranhas que já foram comuns no século passado. Muitos de vocês, logicamente, se lembrarão ou terão usado tais coisas. Já aproveite para se inscrever no canal e garantir de ser lembrado de ver os próximos vídeos. Enviar crianças pelo correio. Por mais estranho que pareça, sim, seres humanos já foram legalmente enviados por correio. Quando os serviços postais começaram, haviam poucas regulamentações e muitas falhas nas leis. Depois que uma menina de cinco anos foi enviada como pacote pelo correio, vários pais passaram a enviar seus filhos para visitar os parentes pagando como um pacote. As crianças não iam literalmente dentro de uma caixa, mas recebiam registro, que era pendurado no pescoço e eram entregues ao destino pelos carteiros. Arejamento de bebês. Em meados de 1930, na Grã-Bretanha, alguém teve a brilhante ideia de instalar uma gaiola de arame na janela, para que seus filhos pudessem tomar o ar. Assim que a moda foi copiada em outras casas, os médicos adoraram a ideia e passaram a orientar que os bebês fossem colocados para respirar o ar fresco no alto das janelas. A moda durou o tempo necessário para que alguns acidentes alertassem para o perigo. Brinquedos radioativos. A partir do momento que a radioatividade foi descoberta em 1896, a indústria quis inserir as substâncias radioativas em tudo que era possível, inclusive nos brinquedos infantis. Sim, senhores! Nas décadas de 1940 e 1950, uma empresa de brinquedos científicos vendeu como água os kits de laboratórios radioativos. Nesses kits, as crianças faziam experimentos usando substâncias à base de urânio e rádio, por exemplo. Fumar em aviões. Até pouco tempo atrás, fumar durante uma viagem de avião era normal e aceito. Na verdade, durante todo o século XIX e boa parte do século XX, fumar, de modo geral, era algo considerado chique e elegante. Por isso, o ambiente na cabine do avião era uma fumaça só. Todos os fumantes tinham autorização para fumar o quanto quisessem. A lei que proíbe o fumo no avião só começou a ser implantada no final dos anos 90, em 1997. Tirar fotos de pessoas mortas. As fotos pós-mortem não são nenhuma novidade para nós. Afinal, assim que a fotografia foi inventada, as pessoas passaram a fotografar os mortos para guardar sua imagem. Contudo, esse costume, que para nós parece bizarro, foi muito praticado até meados do século XX. No início, as fotos tentavam imitar o falecido em vida, mas depois foi comum fotografar os mortos nos caixões ou durante o funeral. Visitar hospitais de loucos como diversão. Na era vitoriana, os manicômios, conhecidos como asilos de loucos, abrigavam várias doenças que estão longe da loucura. Doentes depressivos, pessoas com síndrome de Down e epiléticos eram só alguns dos doentes que não deveriam estar internados nesses lugares. Vocês sabem como o povo vitoriano era amante de costumes bizarros, né? Por isso, um hábito que foi moda até meados do século XX eram as visitas aos manicômios. O costume vinha das pessoas mais endinheiradas que pagavam aos hospitais uma boa quantia para assistir os doentes se alimentando ou fazendo tratamentos invasivos e desumanos. Carpideiras As carpideiras eram mulheres muito elegantes, educadas e bem vestidas, que choravam à beira do caixão durante os velórios. Elas também conversavam com as pessoas presentes sobre o quanto morto era gente boa e, ao mesmo tempo, consolavam a família com palavras de conforto. Algumas famílias ricas contratavam mulheres de fora da cidade para que não fossem reconhecidas como profissionais e, assim, garantiam as lágrimas pelo ente querido. Muitas famílias faziam questão de contratar uma carpideira, pois elas elevavam a moral do morto diante da sociedade, contando seus bons feitos e grandes conquistas do morto. Era também muito comum que a carpideira jovem, bonita e, de preferência, com longos cabelos loiros, fossem contratadas para chorar pela morte de rapazes solteiros. De alguma forma, as lágrimas dessa mulher seriam uma espécie de homenagem ao rapaz que teve uma morte prematura. Palmatória Em todo o mundo, o castigo escolar era muito pior do que você imagina. Nada de bilhetinho e suspensão. Os alunos, difíceis, eram punidos com a palmatória. A palmatória era uma peça de madeira parecida com uma colher de pau, que era batida forte na palma da mão das crianças, a fim de puni-las. Podiam ser punidas por mau comportamento, por não conseguirem concluir uma tarefa e até por não escreverem com a mão direita. A palmatória só foi banida na década de 1970, quando as leis de proteção à violência infantil passaram a vigorar. Máscaras para banho de piscina Quando os protetores solares ainda não existiam, a indústria corria atrás de soluções nada práticas para proteger a pele das queimaduras solares. Lançadas em 1928, as máscaras para banho de piscina eram usadas principalmente pelas mulheres para a proteção do sol. Esteticamente, não era nada interessante. E pode ser que nem funcionasse tão bem assim. Remédio com cocaína para tosse Há 100 anos, as pessoas não tratavam essa substância como uma droga prejudicial. Pelo contrário, era disponível em farmácias e até vendida sem receita médica para curar tosse e dor de dente. A cocaína também foi recomendada como sedativo para crianças. Uma gota do extrato na chupeta e a criança acalmava e dormia como um anjo. E como outras drogas farmacêuticas, a cocaína era amplamente divulgada. Pois é pessoal, o que podemos aprender com essa lista é que modas e costumes vêm e vão. Coisas que hoje são absolutamente normais, no futuro podem fazer parte de uma lista como essa. Se você chegou até aqui, aproveite para ver outros vídeos e garanta sua inscrição para não perder as próximas produções do canal. Tchau! 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 Tchau!